Está no ar, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo, muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir, ele será muito útil para você e o tema de hoje é Acorda tu que dormes, referências bibliográficas, os trechos da Bíblia Sagrada que estudaremos hoje são da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, do site biblias.com.br barra ACF online. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulano é que deveria agir assim, ah, fulano teria que agir assim, não, esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo, uma reflexão sobre você mesma. Assim, esta palestra não é para outras pessoas, esta palestra é para você. Grande parte da humanidade está dormindo. Grande parte da humanidade vive dentro de uma história imaginária que não tem começo, não tem meio, nem leva a fim algum. Grande parte da humanidade vive uma vida sem sentido, onde sua única ocupação são as atividades do mundo físico. Naturalmente, cada pessoa sempre pergunta-se a si mesmo, a si mesma, qual é o sentido da vida. Entretanto, não encontrando resposta, a pessoa volta a ser como quem está dormindo, como quem vive uma história imaginária e se conforma em não saber de onde vem, por que está aqui, onde deveria chegar e então assume que a sua vida se resume a este corpo físico que ela possui, se concentrando então unicamente em se mover para buscar objetivos que satisfaçam este corpo físico. nada mais vislumbrando do que a vida física em si, a morte naturalmente torna-se algo assustador, de maneira que se sofre muito ao saber que existe a morte do corpo físico. Eu quero que hoje, tu que pensas que está acordado, mas que na verdade dormes, eu quero que tu acordes de teu sono e saibas que a vida real existe. Eu quero que hoje, tu que pensas que estás numa história real, mas que na verdade vives dentro de uma história imaginária. Eu quero que tu abandones esta história imaginária e saibas que a vida real existe. Eu quero que hoje, tu que pensas que a vida se resume às tuas ocupações do mundo físico. Eu quero que tu abandones a visão limitada a este mundo físico e saibas que a vida real existe. E a vida real é saberes que tu tens um Pai Celestial que te criou e que te ama, pois esta é a tua origem. Bem como tu tens um caminho a trilhar, onde teu objetivo é te tornar perfeito igual ao teu Pai Celestial que te ama, para que, sendo perfeito, tu possas chegares a um glorioso objetivo, que é tu gozares da felicidade da vida eterna no reino dos céus, onde não há morte, mas sim vida eterna. E o modo pelo qual tu obterás a vida eterna é conhecendo, guardando e obedecendo os mandamentos de Jesus Cristo, pois, se tu fores capaz de seguir as pisadas de Jesus Cristo, para ti não existirá a morte, mas sim tu terás a vida eterna de felicidade no reino dos céus. Muitas pessoas estão vivendo suas vidas dormindo para a vida real, dentro de atividades sem importância real para seus espíritos, de modo que dão toda a sua atenção e colocam suas vidas nestas atividades que não têm importância real para seus espíritos. Por exemplo, muitas pessoas vivem preocupadíssimas em como vai ser o desempenho de seu time no campeonato. Vemos pessoas que passam a ter o desempenho de seu time como seu próprio objetivo pessoal de vida. de modo que o lindo esporte, que também é uma forma belíssima de arte, passa a assumir o papel central na vida do indivíduo. É assim, se o seu time ganha, ele fica muito feliz, quando na verdade, seu espírito nada ganhou de real. E se o seu time perde, ele fica muito triste. E há quem morra do coração quando o seu time perde, quando na verdade, seu espírito nada perdeu. E assim, assumindo o seu time o papel central de sua vida, o indivíduo nem mesmo dá toda a atenção que deveria dar à sua esposa e aos seus filhos. Pois, todo o seu prazer está em que seu time seja campeão, e o amor por sua esposa e por seus filhos chega a ficar em segundo plano. E, ainda, sua vida espiritual fica abandonada ou inexiste. O indivíduo tem, então, por vida real o seu time e o seu campeonato. Não coloca a sua esposa e os seus filhos no centro de sua vida, e, ainda, não busca nenhum desenvolvimento de sua vida espiritual. Citei o exemplo do amor pelo time, mas poderia citar dezenas de objetivos centrais de vida que são igualmente ilusórios. A vontade de acumular dinheiro e ficar rico, o desejo de status social, o desejo por bens materiais, o desejo por roupas de luxo, a prática de sexo, etc. Assim, vivendo dentro de uma história ilusória, amando e abraçando coisas sem importância e que nada são, grande parte da humanidade não atenta para o cerne da vida, não busca saber quem é Deus, não busca conhecer as leis de bondade e de justiça criadas por Deus. Grande parte da humanidade não busca saber quem foi Jesus Cristo, não busca saber por que Jesus Cristo veio ao mundo, não busca saber como Jesus Cristo curava cegos de nascença, paralíticos e qualquer tipo de enfermidade. Grande parte da humanidade não busca saber por que Jesus Cristo decidiu vir ao mundo, mesmo sabendo que iria ser injustamente crucificado. Por que Jesus Cristo assumiu esta missão tão difícil e dolorosa? Grande parte da humanidade ainda não se interessou em saber em detalhes por que Jesus Cristo veio ao mundo. Grande parte da humanidade ainda não se interessou em conhecer em detalhes cada coisa que Jesus Cristo fez e ensinou. Antes de continuar com o tema de hoje, deixa eu dar dois recadinhos. O primeiro é para que você faça em seu celular meu curso online, o Sermão da Montanha, no site da Rádio Vibe Mundial FM 95,7. No Sermão da Montanha estão os pilares da doutrina de Jesus Cristo. Comece hoje mesmo, em seu celular, meu curso online, o Sermão da Montanha, no site da Rádio Vibe Mundial FM 95,7. Muito obrigado! O segundo recadinho é que na internet eu tenho um canal de vídeos no YouTube chamado Nilson Brenna, onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da rádio falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Você pode assistir todos os meus vídeos grátis no seu celular, no seu tablet, no seu computador ou na sua televisão com acesso ao YouTube. Este programa que você está ouvindo hoje será publicado em meu canal do YouTube, Nilson Brenna, dentro de alguns dias. Esta coleção de vídeos traz para você muitos conhecimentos de Jesus e da Bíblia Sagrada. Assista todos os meus vídeos sobre Jesus e a Bíblia Sagrada grátis, quantas vezes quiser, 24 horas por dia. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brenna. Muito obrigado! Retornando ao tema de hoje, eu quero que tu faças algumas perguntas a ti mesmo, a ti mesma. Por que Jesus Cristo veio ao mundo? Se Jesus Cristo estava no reino dos céus, ao lado de Deus, seu Pai Celestial, por que Jesus Cristo foi enviado à Terra? Por que Deus decidiu enviar Jesus Cristo à Terra, mesmo sabendo que Ele iria ser crucificado? Eu quero que hoje tu faças algumas perguntas a ti mesmo, a ti mesma. Por que Jesus Cristo precisava expulsar demônios de pessoas? Por que Jesus Cristo precisava perdoar pessoas? Por que Jesus Cristo precisava curar pessoas? E como Jesus Cristo conseguia curar cegos de nascença, paralíticos e qualquer doença? Eu quero que hoje tu faças algumas perguntas a ti mesmo, a ti mesma. Por que Jesus Cristo vem avisar que existe o tormento eterno? Por que Jesus Cristo vem avisar que todos precisam parar de cometer pecados? Por que Jesus Cristo afirma que somente os justos e de bom coração poderão gozar da vida eterna benéfica no reino dos céus? Eu quero que hoje tu faças algumas perguntas a ti mesmo, a ti mesma. Por que Jesus Cristo afirma que aqueles que ouvem as suas palavras e não as cumprem são imprudentes? Por que Jesus Cristo afirma que aqueles que escutam as suas palavras e as praticam são prudentes? Por que Jesus Cristo afirma que quem guardar os seus mandamentos terá a vida eterna? Eu quero que hoje tu faças algumas perguntas a ti mesmo, a ti mesma. Por que Jesus Cristo não mandou as pessoas odiarem umas às outras, mas sim Jesus Cristo mandou as pessoas amarem umas às outras? Por que Jesus Cristo não mandou as pessoas desonrarem os seus pais, matarem, adulterarem, furtarem, caluniarem e cobiçarem as coisas de seus semelhantes? Mas sim Jesus Cristo mandou as pessoas honrarem os seus pais, não matarem, não adulterarem, não furtarem, não caluniarem e não cobiçarem as coisas de seus semelhantes? Por que Jesus Cristo não mandou as pessoas serem más e pecarem, mas sim Jesus Cristo mandou as pessoas serem boas e não pecarem, por quê? Por que Jesus Cristo não mandou as pessoas serem más e pecarem, mas sim Jesus Cristo mandou as pessoas serem boas e não pecarem, por quê? Por que Jesus Cristo não mandou as pessoas serem más e pecarem, por quê? Tua vida não é uma brincadeira para tu viveres dormindo para a verdade Tua vida não é uma brincadeira para tu viveres dentro de um conto imaginário Até quando o desejo por dinheiro, riqueza e bens materiais será a coisa mais importante de tua vida? Até quando o desejo por sexo será a coisa mais importante de tua vida? Quando tu despertarás para buscares conheceres as leis justas e bondosas de Deus, teu Pai Celestial que te ama? Quando tu despertarás para buscares conhecer quem foi Jesus Cristo, qual foi a missão de Jesus Cristo e o que Jesus Cristo fez e ensinou? Tu preferes continuares dormindo e sonhando dentro de um conto imaginário? Os problemas que tu enfrentas diariamente tão difíceis não foram ainda suficientes para te fazeres despertares que tu precisas te aproximar de Deus e de Jesus Cristo para teres soluções? Quando buscarás conheceres os mandamentos de Deus e de Jesus Cristo, nem mesmo a doença que talvez tu tenhas te faz despertar que tu precisas se aproximar de Deus e de Jesus Cristo para teres cura? Quando buscarás conheceres os mandamentos de Deus e de Jesus Cristo, quando buscarás conheceres os mandamentos de Deus e de Jesus Cristo? Veja as palavras de Jesus Cristo que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 15, nos versículos 1 a 15 Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador Toda a vara em mim, que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado Estai em mim e eu em vós Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira Assim também vós, se não estiverdes em mim Eu sou a videira, vós as varas Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto Porque sem mim nada podeis fazer Se alguém não estiver em mim, será lançado fora Como a vara, e secará E os colhem, e lançam no fogo, e ardem Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós Pedirei tudo o que quiserdes, e vós será feito Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto E assim sereis meus discípulos Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós Permanecei no meu amor Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai E permaneço no seu amor Tenho vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós E o vosso gozo seja completo O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros Assim como eu vos amei Ninguém tem maior amor do que este De dar alguém a sua vida pelos seus amigos Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando Já vos não chamarei servos Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor Mas tenho vos chamado amigos Porque tudo quanto ouvi de meu Pai Vos tenho feito conhecer Estamos próximos do final do programa E eu gostaria de te lembrar que este programa Reflexões sobre Jesus Apresentado por mim, Nilson Antônio Brenna Vai ao ar aqui na Rádio Vibe Mundial FM 95,7 Aos domingos, às 20 horas Estando em qualquer lugar do planeta Você também poderá ouvir este programa na internet Através do site da Rádio Vibe Mundial FM 95,7 Lembre-se de fazer em seu celular Meu curso online O Sermão da Montanha No site da Rádio Vibe Mundial FM 95,7 Muito obrigado Lembre-se também Que em meu canal do Youtube Chamado Nilson Brenna Você pode assistir grátis Todos os meus vídeos Falando sobre Jesus E a Bíblia Sagrada Esta coleção de vídeos É um tesouro precioso Que você pode assistir grátis Em seu celular Meu canal do Youtube Chama-se Nilson Brenna Muito obrigado Após assistir um de meus vídeos No Youtube Cerca de 15 dias depois Volte a assistir o mesmo vídeo Depois de mais 15 dias Volte a assistir o mesmo vídeo De tempos em tempos Volte a assistir o mesmo vídeo Em cada vez que você rever o vídeo Você ficará muito surpreso Ao perceber detalhes De ensinamentos Que não havia notado anteriormente E em cada vez Que você rever o vídeo Você também ficará muito surpreso Por compreender mais profundamente O ensinamento Daquele vídeo Veja o que Jesus Cristo diz Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho de Mateus 7 Nos versículos 13 e 14 Entrai pela porta estreita Porque larga é a porta E espaçoso o caminho Que conduz à perdição E muitos são Os que entram por ela E porque estreita é a porta E apertado o caminho Que leva à vida E poucos há Que a encontrem Veja o que Jesus Cristo diz Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho de João 10 Nos versículos 27 e 28 As minhas ovelhas Ouvem a minha voz E eu conheço-as E elas me seguem E dou-lhes a vida eterna E nunca hão de perecer E ninguém as arrebatará Da minha mão É Jesus Cristo dizendo Preste muita atenção É para você As minhas ovelhas Ouvem a minha voz E eu conheço-as E elas me seguem E dou-lhes a vida eterna E nunca hão de perecer E ninguém as arrebatará Da minha mão Visite o meu canal Do Youtube Onde estão Todos os meus vídeos Falando sobre Jesus E a Bíblia Sagrada Nesta coleção de vídeos Nesta coleção de vídeos Você aprenderá muito Sobre Jesus E a Bíblia Sagrada Você pode assistir No Youtube Meu canal do Youtube Chama-se Nilson Brenna Você aprenderá muito Sobre Jesus E a Bíblia Sagrada E constituirá Um conhecimento Que será útil Para que você possa obter A vida eterna Que Jesus Nos promete Nos ensina Nem promete Jesus na verdade Nos vem informar Nos garantir Nos dar A saber Que existe A vida eterna E que Somente poderemos ter A vida eterna Se guardarmos Os mandamentos De Deus E os mandamentos De Jesus Cristo Vou encerrar o programa Te deixando Três lindas mensagens Primeira mensagem Jesus te ama Muito mais Do que podes Compreender Segunda mensagem Jesus te ama Muito mais Do que podes Compreender E a terceira mensagem Jesus te ama Muito mais Do que podes Compreender Eu sou Nilson Antônio Brenna Muito obrigado Você acabou de ouvir Programa Reflexões Sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna Para você conhecer As verdades Os ensinamentos E as orientações De Jesus Doações Mantenedores E dizimistas Eu sou Nilson Antônio Brenna Biólogo Para que meus vídeos Com ensinamentos De Jesus E da Bíblia Sagrada Possam continuar Sendo produzidos E divulgados Eu preciso Da sua colaboração Doe o valor Que estiver Ao seu alcance Mesmo que a quantia Seja muito pequena Porque Ela será muito importante Para que estes trabalhos Possam continuar Caso deseje ser Um mantenedor Permanente Faça seu depósito Mensalmente Caso deseje ser Um dizimista Faça seu depósito Mensalmente A sua colaboração É muito importante Para que estes trabalhos Possam continuar Depositando O valor Que estiver Ao seu alcance Você será um participante Desta obra De evangelização Para Jesus Eu Nilson Antônio Brenna Biólogo Profiro palestras grátis Ao vivo Ou pela internet Em sua empresa Clube Associação Sindicato Escola Faculdade Universidade Hotel Hospital Emissora de rádio Emissora de televisão Etc Em minhas palestras Transmito Ensinamentos De Jesus E da Bíblia Sagrada Aguardo A sua solicitação Muito obrigado Eu sou Nilson Antônio Brenna Biólogo Inicie hoje mesmo Em seu celular Tablet Ou computador Meu curso online O Sermão da Montanha No site Da Rádio Vibe Mundial FM 95,7 No Sermão da Montanha Estão os pilares Da doutrina De Jesus Cristo Faça como milhares De pessoas Que já estudaram O Sermão da Montanha De Jesus Cristo Este curso Irá Modificar A sua vida Inicie hoje mesmo Em seu celular Tablet Ou computador Meu curso online O Sermão da Montanha No site Da Rádio Vibe Mundial FM 95,7 Muito obrigado Livros grátis Eu, Nilson Antônio Brenna Biólogo Sou autor de livros E alguns De meus livros Estão grátis Em formato PDF No meu site www.nilsonantoniobrena.com.br Você não precisa preencher cadastro Nem perder tempo De forma alguma Basta acessar meu site www.nilsonantoniobrena.com.br E clicar na imagem Do livro escolhido Para fazer o download Da obra Em formato PDF E ler na hora O livro completo Em seu smartphone Tablet Computador Etc Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br E-books Meus livros Em formato eletrônico e-book Para você ler No seu smartphone Tablet Computador Etc Também estão à venda Nas melhores livrarias Como Livraria Saraiva Livraria Cultura Rakutin Kobo Amazon E outras Acesse agora mesmo O site da livraria E procure por meu nome Nilson Antônio Brena Eu, Nilson Antônio Brena Biólogo Sou autor do livro Como Parar de Fumar Dois Métodos para Abandonar o Cigarro Onde apresento Dois Métodos Sistematizados Para o Abandono do Cigarro Nesta obra Também falo da ajuda Que a brócolis pode oferecer Recuperando o pulmão do fumante Apresentando estudos científicos Que comprovam que a brócolis Pode reverter O forte estresse oxidativo Dos pulmões lesados Atuando de maneira surpreendente Na reversão da oxidação pulmonar Onde os corticoides Não obtêm uma boa resposta Ou seja A brócolis Parece revelar-se Como uma possível solução Para a DPOC Doença pulmonar Obstrutiva crônica Mais conhecida Como Enfizema Que é A doença do fumante Para a qual A medicina atual Ainda não dispõe de cura E os tratamentos existentes São bastante insuficientes Até mesmo Para aliviar Os sintomas Este livro já está Na quinta edição Revista e ampliada Eu, Nilson Antônio Brenna Biólogo Sou autor do livro A Santíssima Trindade E a Astrologia Este livro Traz explicações Sobre a Santíssima Trindade Buscando a compreensão Do significado do Pai Do Filho E do Espírito Santo A obra fala De uma possível Relação Da Astrologia Com a Santíssima Trindade É apresentada A relação De cada um Dos doze signos Astrológicos Com seu respectivo Aspecto Da Santíssima Trindade O livro Oferece Valiosos Conhecimentos Necessários A formação Do caráter A obra já está Em sua segunda edição Revista e ampliada Eu, Nilson Antônio Brenna Biólogo Sou autor do livro A Chuva Ácida E os seus efeitos Sobre as florestas Através desta obra Você conhecerá Os fundamentos da química De ácidos e bases Entenderá Como a chuva ácida Se forma E conhecerá Seus malefícios À floresta Este livro Também fala Dos males Da chuva ácida À saúde humana A obra Trata ainda Do grave problema Do efeito estufa Aquecimento da terra E mudanças climáticas Este livro está Em sua segunda edição Revista e ampliada Eu, Nilson Antônio Brenna Biólogo Sou autor do livro Câncer Sugestões de pesquisas científicas Para a sua cura Onde apresento 72 sugestões De pesquisas científicas A serem desenvolvidas Em laboratório Para se encontrar A cura do câncer É um livro Destinado a médicos Biólogos Químicos Etc Enfim A todo cientista Que esteja trabalhando Para encontrar A cura do câncer E que tenha Um laboratório A sua mão Para desenvolver As pesquisas Sugeridas na obra Na última sugestão Do livro Eu apresento Uma possibilidade Muito promissora De cura Com o uso Do limão Ou Com o ato De perdoar Onde eu teria Um possível Resultado positivo Mas Que não apresenta ainda Nenhuma comprovação Científica E precisa De estudo E pesquisa Para verificação Este livro Já está Na quinta edição Revista E ampliada Eu Nilson Antônio Brenna Biólogo Estou presente Nas redes sociais Como Facebook Youtube E outras Onde Apresento Palestras Completas Em vídeos Fazendo reflexões Sobre Os ensinamentos De Jesus E passagens Da Bíblia Sagrada Palestras Sobre Saúde E qualidade De vida Educação E meio ambiente Palestras Sobre Sistema Operacional Linux E muitos Outros temas Inscreva-se Nas minhas Redes sociais E assista Minhas palestras Muito obrigado Papéis de parede Para celular Coloque grátis Um lindo papel de parede Em seu celular Visitando minha página www.nilsonantoniobrena.com.br Barra Celular Ponto HTML Sem precisar preencher cadastro Sem perder tempo Apenas tocando No papel de parede Desejado Salvando a imagem No seu celular E a definindo Como papel de parede Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br Barra Celular Ponto HTML E coloque Grátis Em seu celular Um lindo papel de parede Preparado por mim Nilsonantoniobrena Lindos E grátis www.nilsonantoniobrena.com.br Barra Celular Ponto HTML Jesus te ama Muito mais do que podes compreender Jesus te ama Muito mais do que podes compreender Jesus te ama Muito mais do que podes compreender Muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir Você pode adicionar este vídeo à sua playlist do YouTube Este vídeo também permite que você o incorpore em seu blog ou página de internet Através de link com o YouTube Se você gostou do vídeo Você pode curti-lo E, se desejar Você pode compartilhar este vídeo Através do Twitter Facebook Whatsapp Messenger Hangouts E-mail Outras redes sociais E outros aplicativos de mensagens Eu sou o biólogo Nilson Antônio Brenna Mais uma vez Meu muito obrigado Eu sou o biólogo Nilson Antônio Brenna 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 Eu sou o biólogo Nilson Antônio Brenna